Eu gostaria de falar um pouco hoje sobre a ideia de classes sociais e por que esse conceito ganhou tanta força nos estudos, na construção do pensamento sociológico ao longo do século 19 e 20, e como que isso se dá hoje, como é possível, se é que é possível, falar em classe social nos anos 2000. Bom, é importante, para começar, entender que os estudos a respeito de classificações dentro da sociedade ganham maior força justamente no momento em que a sociedade ocidental entra na modernidade. E começa, então, a pensar como que ela estava se organizando antes disso, ou seja, antes do advento da Revolução Industrial, antes da ascensão do que a gente chamou de burguesia. Havia outro momento, outra situação, outro contexto no qual os grupos sociais se distribuíam. No feudalismo, por exemplo, havia, então, a divisão entre senhores e os seus vassalos, havia também as pessoas livres que ficavam vagando, mas não havia, de fato, um estudo consolidado sobre essa questão. É a partir da modernidade, então, que os pensadores começam a se debruçar sobre essa reflexão do que tinha sido o feudalismo, justamente para poder entender o que estava acontecendo naquela época com a ascensão da chamada burguesia. Então, mostrar que um outro grupo social estava surgindo, estava ascendendo socialmente, e não estava mais, então, diante daquele jogo de forças do feudalismo, no qual se perde, muitas vezes, o poder deste grupo social, que era, então, a nobreza. É claro que há muitas nuances, há muitas diferenças entre os próprios países na Europa sobre essa questão. O feudalismo se prolongou em alguns países mais do que em outros, mas o que é o fato é que houve, de fato, uma ruptura neste momento, a partir da modernidade, em que os grupos, então, já eram outros. Havia, então, os trabalhadores, havia os burgueses, havia também o resquício da nobreza antiga, que ocupava ali uma posição meio híbrida, meio dúbia, sempre relacionada às posições, por ora, mais próximas ao poder, mas, por outro, ela também poderia ocupar um lugar mais, digamos assim, decadente dentro da ordem social. Há inúmeras obras, inúmeros romances que falam desse declínio da nobreza e a ascensão da burguesia. E dentro dos estudos da sociologia, eu acredito que o Max Weber é um dos autores mais interessantes para a gente se debruçar sobre esse tema, porque ele é um dos primeiros que vai, então, relacionar essa questão desse grupo que está surgindo, dessas classes sociais, e relacioná-las mais a um, digamos assim, a um modo de vida, a um estilo específico de viver, a práticas específicas, a modos de dominação. E essa posição, bem na época que Weber estava escrevendo, essa posição da burguesia na sociedade, ela estava cada vez mais galgando novos locais, novos lugares. E, bem ou mal, Weber dialoga muito com Marx. Não tão diretamente, mas indiretamente ele dialoga com Marx, porque Marx, ele consegue, então, fazer um retrato do que era a sociedade pré-modernidade, a sociedade feudal, justamente pensando em classes. E ele dá importância à burguesia nesse movimento daquela época, dessa questão do movimento dialético dessa história, que vai, então, trazer uma outra configuração na modernidade. Só que aí, segundo Marx, a bola da vez seriam os próximos, seriam os proletários, seriam os trabalhadores, que tomariam esse papel preponderante na sociedade e trariam, então, a mudança necessária que estava ali para acontecer. A burguesia, então, para Marx, ocupava um lugar muito mais de dominância, e não só um poder econômico, mas, principalmente, uma dominância sobre a ideologia, também, daquele momento. Pois bem, e aí, ao dialogar com Marx, Weber vai dizer assim, que existem clivagens econômicas, existem grupos mais e menos privilegiados, e eles ocupam postos no mercado de trabalho, postos na divisão do trabalho, digamos assim. Só que existem mais nuances, que dizem respeito aos comportamentos, às práticas e às ações sociais. E é aí que Weber, então, vai mostrar como é preciso olhar essa questão das classes pensando na ideia de mobilidade social. Acho que o começo do estudo da mobilidade social começa, então, quando Weber traz isso, né? Quais são os movimentos internos da sociedade, quais são os fenômenos que levam aos processos de mudança, tal como ocorreram na passagem do feudalismo para o regime capitalista, em que um grupo, ele toma o poder, digamos assim, geral, ele assume a preponderância da dominação naquele momento. O Marx vai ter uma explicação histórico-dialética a respeito desse processo e vai mostrar por que foi a burguesia que ocupou este papel naquele momento. E Weber vai também mostrar que houve uma série de fenômenos intrínsecos ao surgimento da ordem capitalista, mas ele vai falar de estilos de vida, de formas de comportamento, ou seja, que ética, que etos, que permitiu sustentar essa posição. E com o advento do século XX, a gente percebe como havia, de fato, uma cisão, uma separação muito clara entre quem era burguesia e quem era proletariado. Era quase como que uma ordem dicotômica. Mas, lá para o pós-guerra, provavelmente, quando surgem profissionais liberais, quando surgem outras profissões, quando a ordem social se mescla, e principalmente nos países do norte, há uma distribuição maior na renda, as fronteiras, elas ficam muito mais fluídas e permitem, de fato, processos de ascensão social de grupos que antes estavam meio que condenados a nascerem e morrerem proletários ou a nascerem e morrerem burgueses. Isso porque o grau de riqueza que essas sociedades acumularam e, com base aqui em outras questões que não vale a pena debruçar nesse vídeo, mas, enfim, essa riqueza foi acumulada também com base na exploração de outros países, percebe-se que a ordem, então, social, ela estava muito mais fluida. E aí, como é que a gente vai classificar, então, as pessoas agora? E aí que surgem os estudos numa tentativa de classificação social, surgem os estudos de mobilidade social que, justamente, buscavam entender toda essa questão, o porquê que as pessoas estavam ou não conseguindo ascender socialmente, mudar socialmente, e o que era preciso fazer pra que as pessoas, de fato, tivessem iguais oportunidades de acesso e mudança de patamar econômico. Mas aí, entra o Bourdieu, lá, já, pros anos 60, 70, que vem de uma família pobre e que ascendeu socialmente através dos seus estudos, através do seu prestígio intelectual e acadêmico, e que vai dedicar seu tempo, sua energia, justamente pra explicar que ele era uma exceção. E que, na verdade, a gente continuava, segundo Marx, reproduzindo estruturas na sociedade, estruturas de poder, estruturas de dominação. Por quê? Porque ele também vai pegar a questão do Weber, muito bem colocada, porque existem processos mais simbólicos, mais intrínsecos, a conformação da vida dessas pessoas, a forma de viver, o que ele vai chamar de hábitos. E por mais que as pessoas, digamos assim, tentem ascender socialmente, há, digamos assim, freios internos, que são sociais também, que são estruturantes e estruturados dentro de cada um, que não vão permitir que isso aconteça tão facilmente. Então, a questão da mobilidade social pra Bourdieu, ela é muito mais calcada nesse freio que o hábitos coloca, nas disposições que as pessoas têm, na força de vontade, nas reais condições que elas encontram, no universo simbólico com o qual elas dialogam, e até mesmo no imaginário delas do que é ou não possível ser ou fazer nessa vida. Justamente por conta disso que há, não há essa fluidez entre as classes, vai dizer Bourdieu. e por isso que as instituições devem ser reformadas, porque elas continuam, principalmente a escola, reproduzindo todo um mecanismo que vai fazer com que uns tenham acesso mais facilitado do que outros, justamente só por reforçarem as próprias condições de vida e de estilos de vida que eles trazem. Então, a discussão sobre classe social com Bourdieu, ela toma uma amplitude muito maior e ele meio que mistura um pouco da questão de Marx com o Weber e vai mostrar, então, como existem gostos de classe relacionados a um determinado grupo, né, e ele vai se debruçar isso muito na sociedade francesa, obviamente, o contexto dele, né, mas é interessante perceber como essa ideia de gosto de classe estilo de vida como um prolongamento de toda uma posição social e ele até diz, por mais que as pessoas ascendam socialmente, às vezes elas continuam trazendo gostos de classe e estilos de vida das classes que elas, na qual elas nasceram. Então, como essa ideia de classe também, ela passa a englobar muito mais a questão econômica, a questão dos comportamentos, mas também Gurdjian vai trazer essa questão do prolongamento, de como isso se dá na materialidade, na forma como a gente faz escolhas no mundo, na forma como a gente lida com os objetos, na forma como a gente compra, consome e se coloca enquanto ser no mundo a partir daquilo que a gente veste, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente come, como a gente come, os lugares que a gente frequenta, isso dá margem à expansão de todo um pensamento que vai mostrar então como as classes elas não são apenas uma questão de mobilidade social e econômica, mas existem outras nuances muito importantes, esses elementos simbólicos que estão presentes no que significa pertencer a uma classe social, né, e ainda quando Bourdieu escrevia estava muito claro, estava muito marcada a ideia do gosto proletário, do gosto operário e do gosto popular, digamos assim, e o gosto mais requintado, o gosto da elite, né, e ele também fala um pouco da nova burguesia, enfim, ele consegue traçar muito bem no livro A Distinção, todas essas diferenças nos hábitos e práticas de consumo desses grupos. Então, Bourdieu traz essa importância de olhar para a ideia de classe como uma coisa muito mais ampla. E no século XXI, como é que isso se reconfigura? Ou melhor, como a gente pode conceber a ideia de classe depois de Bourdieu? esse é o tema do próximo vídeo. Tchau!